Música Primeiro lugar, né, dizer aqui da nossa alegria e felicidade mais uma vez estar dando uma entrevista aqui para a agência de notícias, né, e dizer que foi muito importante. Nosso 7 de setembro a gente fez uma avaliação assim muito boa, né, porque a gente pegou verdadeiramente o nosso município, quando nós assumimos o nosso município, não existia mais o nosso 7 de setembro, né. Então, assim, a gente conseguiu junto com a comunidade, junto com o nosso povo, nosso setor, nosso secretariado, a reativar novamente, a lembrar que somos brasileiros, somos patriotas, né. Então, o primeiro ano foi muito bom, o segundo ano foi melhor ainda e o terceiro ano ainda foi melhor ainda. Então, assim, a gente conta com o apoio de todos os nossos funcionários, secretários, de uma forma geral, né, e foi muito importante, foi muito bom, é gratificante, a população gostou muito, a gente via, na realidade, a população saindo para a rua, para filmar, para gravar, para assistir o desfile do 7 de setembro, que foi muito lindo. Onde tivemos a participação também da nossa comunidade indígena, né, que participou junto conosco, desfilou junto conosco. Isso, então, mostra, assim, uma união muito grande e que Alto Boa Vista, mais uma vez, né, reviveu o seu patriotismo e o prazer de ser brasileiro, né. Então, isso, eu fico muito feliz, agradeço de coração toda a minha equipe, eu não vou citar nome porque eu sei que eu não consigo falar tudo, mas toda a minha equipe, de uma forma geral, que a gente tem aí uma equipe muito maravilhosa, muito competente, né, para estar ajudando. A Secretaria de Educação, sim, claro, que é mais uma área deles que tomam a frente e todo o secretariado vão junto, abraçado com a questão, né, de ver um Alto Boa Vista melhor para cada um de nós, para mostrar para os nossos filhos que, às vezes, há tempo, outros nem tinham visto isso, né, e voltar às nossas origens de brasileiros que somos.